Meu maior prazer Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço a Tua voz Eu sinto o Teu mover aqui Quero mais de Ti, Senhor Do Teu poder e Tua unção Eu erro as minhas mãos e quando Derrama a Tua glória Derrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Tudo o que eu quero A Tua glória Meu maior prazer Meu maior prazer Estar contigo Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés E prostrado aos Teus pés Te adorar Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço a Tua voz Fala comigo Eu sinto o Teu mover aqui Quero mais de Ti, Senhor Do Teu poder e Tua unção Eu erro as minhas mãos e Tua luz Terrama a Tua glória Terrama a Tua glória Terrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Terrama a Tua glória Terrama a Tua glória Terrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Terrama a Tua glória Terrama a Tua glória Terrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Vem com Teu rio Derrama a Tua glória A Tua glória é o que queramos Derrama a Tua ser Chega e dá o Senhor Inunda o meu ser Nos rios desse amor Nos Teus rios Vem com a Tua glória Inunda, inunda A Tua glória, Tua glória Vem com a Tua glória, Senhor Senhor, vem com a Tua glória Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Restaura os sonhos Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Se tentar matar os Teus sonhos Sufocando o Teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentar matar os Teus sonhos Sufocando o Teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Teus olhos e vê Deus estoura Estourando os Teus sonhos E a Tua visão Recebe Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os Teus sonhos Sufocando o Teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os Teus sonhos Sufocando o Teu coração Se lançaram se lançaram Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista, não desista Não desista, não pare de crer Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta Teus olhos e vê Deus está restaurando o Teu coração Aleluia E a Tua visão Recebe a cura 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 Um som de rosa, de ar Um som de conquista Um som de multiplicação Aleluia Recebe a cura, meu irmão Recebe a cura, minha irmã Porque Deus está aqui neste lugar E Ele está restaurando os nossos sonhos Aleluia Aleluia Receba um som de ousadia Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas daquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Um som de multiplicação Aleluia 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 Jesus E assim ficou pronto.